Galo, Galo Amigos da TV Galo, torcedor avinegro, o Luan foi operado no dia 21 de abril Três meses depois volta a ser relacionado Luan, feliz? Vai para essa partida contra o Palmeiras Muito feliz, treinando dia a dia Tentando aprimorar minha parte física, confiança Ainda em fase de adaptação É um momento novo para mim, novamente Mais uma oportunidade de estar podendo voltar a jogar bola Fazer o que eu gosto Estou muito feliz Agora é se preparar ao máximo Porque domingo tem um jogo difícil contra o Palmeiras E esperamos sair com um resultado positivo de lá O torcedor sabe da sua vontade Você é um guerreiro dentro de campo Fica essa ansiedade de voltar a jogar? Sem dúvida A expectativa é muito grande Mas é ter paciência, com calma Sabemos que foi um momento difícil para mim aqui Fora dos gramados Agora podendo ser relacionado já estou feliz Espero voltar o quanto antes Ajudar a equipe Poder fazer gols, jogar bem O Atlético sair vitorioso Que é o mais importante E até o mais importante E até o mais importante